Qual é o seu nome? Marquinhos. Marquinhos? Marquinhos artista. Marquinhos artista. Marquinhos artista. Marquinhos artista. Aí tem que ser pela rua. Pelas ruas, né? Onde você é mais frequente? É só pedir pro meu Deus que eu vou parar onde você tá. Ó, lindo. Beleza? 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 Vamos lá. 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 No final você vira ela para cá para a gente mostrar aqui, falou? Vamos lá. Parabéns. Vamos lá.